Música 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 Calma ai, não começa ainda não Música Música Ai Tô no máximo de luz que eu consigo Música 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 É, só infundir a arma mais forte que eu tinha nela Música Música Quebrar minha confiança Música 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 Dá maior contra o outro depois Música Michel, tá ai? Tá aqui Tô affirmando a armadura Música Não cumpris a armadura Música Música Eu espero кв Falei não O segundo? Tá na direita abaixo Direita abaixo Quantos foi aí? Nossa, ele cresceu no dia O céu foi O que é o Brasil? O que é o Brasil? A gente não tem visão nenhuma dele Eu preciso ver ele também É, esquerda... não, meio, meio E o outro é direita Direita? Aham Esquerda meio dele já tá O outro tá na esquerda meio É Ali, tá vendo no joelho dele ali? Deixa eu ver um frio ali Não, não Não, não Não, não É um pedaço pra não morrer aqui Tira, tira, tira Tira, tira e não peguei Ah, matou eu aqui, cara, essa bosta Eu tive ele, eu tive ele Não, não Agora escuta Caralho Peguei ele, fala É, esquerda e esquerda, nos dois Beleza. Tá assim do lado, rapidamente. Poxa. Cara, eu fiquei muito pela boa agora. Eu fiquei muito feio também. Não, 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 não. Ah, ele sempre vai pra cidade. Coloca o poço, calma aí. Alguém tem que vir mais pra frente aqui, pô. Pode chamar a atenção deles. Pô, olha ele, mano. Ah, mano. Vai ter que ser aqui, bora. Vem cá, vamo lá, vamo lá. Uhum. Faz a mesma formação, só que... tem a paralela, só que na frente, pô. Fica feliz, fica feliz. Na verdade, nem preciso. do poço e já... Acabou o poço. Ou eu saí do poço? Pois não. Ah, mas foi bom. Ah, podia ter sido melhor, velho. Se a Cecília da puta não tivesse sentado ele pro lado, não é? Tá. Tá, o Berserker tá na direita... Direita? E como alguém me resume lá? Sim. Alguém consegue ver daí? Eu confio. Veio. Olha lá a Gana que grande. Olha lá, quebra o gelo dele ali, ó. É... Dois e meio. O outro Berserker tá na esquerda abaixo. Quando o boss, ele tá atirando vocês no meio, só que eles tão, tipo, colado com vocês no... Tira na arma deles. Que aí, eles só perdem tempo aí, sabe? Poduleiro. Por causa! Podilla! Well, que brancbra pra mim outro. Obhem다�应ro, né? É da arrricero, né? Que dá pra mim outro. Um, vamos pros !!! E... É... Tá pra mim outro. Iا e gordura. ao em... 3,5,5m btfg. Você é em poço, hein? Nelson, Nelson, traz ele pra cá, senão... Ó, quem é que eu estava em poço, não coloca na janelinha, porque não vai atrapalhar quando atira, aí vai atirar. Calma aí. Eu vou chamar ele pra cá. Se o Felipe vir, a gente vai ter que ir lá de novo. Calma, calma. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Tá bom, tá bom, senhor. Tá bom. Calma aí, calma aí. Agora. Cadê ele, senhor? Vamos lá, esquerda. Continua na direita lá. Ó, bora os forços pra frente. Continua. Se ninguém morrer, a gente mata agora. Como é que foi isso? Você também acabou de passar. É... Deixa eu ver agora. Ah, no meio, meio cima lá. Meio meio. Tem o sniper que tá com guarda aqui. Os oito. Os oito. Os oito ajuda pra quebrar fotos agora, hein. Tô quebrando o costas aqui. Vai lá, vai chegar todo mundo junto aqui pra pegar ele agora. Ó, quem tá no meio aí, pega o costas aí, ó. Tô quebrando. Faltar só o ombro dele. É, o dois é esquerdo. Os dois é esquerdo. Quebrei. O ombro foi. Ô, cara, essa sniper do protocolo aqui tá dando pra falar. Ela é boa, véi. Tô quebrando. O cano dá um pulo e vai x, pulo e x Direito abaixo, direito abaixo Direito abaixo, vamo lá, Lê Pegando o ordo ali Dando pra não atropelar o outro Eu amei esse fuzil de batedeiro da raid, cara, é uma beliça É agora, é agora, concentração Peguei Meio, direito Beleza Pega o tank Não, pega você É que eu vou depositar no meio Não, mas tudo bem, eu pego Pega, eu nem comprei aqui do tank É de boa, é de boa Vou me posicionar aqui já Ai, tô sem sussurro, velho Aumentou Nossa, cara Me revive quem tiver Depositou Beleza Dá pra atirar aí, ó É agora, hein, galera Calma, ele tá vindo pro meio, aí, ó Olha esse tank Tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Ah, tira Calma Calma Agora Tem bala, né Paralelo Um, o lado esquerdo Vai, 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 vai Oi 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 Boa, galera Boa Matamos? Matamos Uau Puta que pariu Agora que ela busquei a distensão lá do canal do Cyber, né No finalzinho Você já sabe, né É É Porra, tem até minha mulher no BEL Alguém vai ganhar minha aqui, eu sei Pariu É só vem embora Ganhei a capa aqui, mano Eu ganhei o voto Não, não é Eu já tinha capa dos corpitos aqui Ganhei o emblema Valeu, minha mãe Vai ficar lá Eu já tinha capa 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 Eu já tinha capa